Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui junto com o Hippospino porque a gente vai tentar enfrentá-lo aqui de T-Rex. Eu estou esperando aqui alguns amigos que estão vindos de T-Rex também, tem aquele ali, tem mais um vindo, acredito que gringos também vão se juntar à causa e vamos tentar enfrentar aqui o T-Rex. Eu vou chegar perto dele para mostrar o comprimento dele comparado ao nosso T-Rex aqui, olha o tamanho, olha que massa galera, caraca olha isso, sério. A cabeça dele é basicamente o corpo todo e a cabeça do T-Rex e ele ainda é mais alto que a gente, deitado. Caraca, muito gigante, olha isso, vocês podem ver aqui, esse rabo que parece aqui o Godzilla, muito tenso galera. A gente vai ter que recuperar a estamina um pouquinho porque a gente gastou correndo até aqui né, então eu vou ficar meio que de lado aqui com ele só para mostrar e aí enquanto isso eu recupero a estamina né. Vou ficar aqui deitado, olha ele deu um grito galera, deu medo agora. Está todo mundo se juntando aqui ó, olha que legal, provavelmente eles estão tirando o print também eu acho. O que vocês acham aí dos Hippos galera, deixa aí nos comentários, beleza? Bom, eu vou recuperando aqui e o pessoal vai se juntando para a gente tentar enfrentar aqui o Hippo, ok? Galera, ele está bem ali na frente e a gente vai lutar com ele galera, eu e o meu amigo T-Rex ali. Ó, eu acho que começou. Eu acho que começou. Ih, vou ameaçar ele aqui. Começou eu acho. Cadê o T-Rex? Cadê o outro? Ele está gritando, olha essa cena galera, olha essa cena. Ele está ameaçando ali eu acho. Olha, ele está meio que... Ih, ele está vindo para cima. Vou dar um grito para ele. Galera, galera, eu acho que ele quer. Aí ó. Vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima. Amor de ele. Nossa, ele tirou muito dano meu. Eu quebrei a perna dele eu acho. Quebrei a perna dele. Nossa, como é que ele deu essa virada tão épica? Ele deu uma mordida em mim. Caraca, ele deu uma mordida. Me deixou tudo isso. Ainda bem que ele não dá sangramento, senão já era. Caraca. Olha o outro está mordendo ali. Eu estou sem... Nossa, já era. Quase pegou, quase pegou. Caraca, eu estou sem estamina. Mas não, não, não. A galera é muito forte. Ele é muito forte, não tem como. Caraca, eu vou pegar outro aqui agora. Eu tentei, mas não deu galera. Vamos tentar pegar então. Deixa eu ver. Quem pode tentar pegar. Acho que eu vou pegar um Juvenil Rex aqui. Vamos procurar ele de novo. Vamos lá. Caraca, ele deu duas mordidas na gente e finalizou. Já era para vocês verem a força do hipoespino. Beleza, vamos seguir aqui. E procurar onde ele está. Eu acho que ele está no lago central. Então ele deve estar para cá. Bora. Eu tive que re-spawnar aqui, mas eu já estou voltando para o lago central, que é bem aqui na frente. Bora lá, vamos correr, vamos correr. Caraca, ele eliminou a gente muito rápido, sério. Tipo, muito rápido mesmo. Não deu nem para respirar direito. Eu parei aqui para recuperar um pouquinho minha estamina. Ele está ali embaixo, galera. Caraca. Tinha ali também um puerta. Será que ele eliminou o puerta? Caraca, eu acho que ele eliminou o puerta. Nossa, ele deve ter eliminado muito facilmente também. Porque, lembrando que o pisão do hipoespino, ele dá insta-kill, galera. Ele dá mais de 40 mil de dano, o pisão dele. Eles vão ter que arrumar isso, obviamente, no futuro. Mas porque está testando, né? Eles estão testando os hipos. Por isso que só os desenvolvedores podem jogar, galera. Com os hipos. Lá está ele, aliás. Ele está comendo nossa carcaça agora. Ou pelo menos a carcaça de um dos T-Rex. Ali tem o Alberto, ok. Vou ameaçar aqui esse Uta. Vamos voltar para lá agora. Caraca. Não, acho que ele não eliminou o puerta. Porque senão ia ter uma carcaça gigante aqui. Provavelmente. Vamos se alimentar, vamos se alimentar. Vamos comer aqui, ó. Se bem que está 100%, então... Está ok. Vou mandar amizade para ele. Caraca, muito épico, galera. Agora a gente voltou aqui como amiguinho. O cara eliminou a gente muito rápido. Duas mordidas. E o que é isso? É outro dinossauro? Eu acho que é outro hipispino. Será que é outro? Ele está vindo por aqui, ó. Caraca, é dois? Eu não sei aonde. Aqui tem um filhote dele. Uma demisade. Tranquilo. Caraca, tinha outro hipispino. Não sei aonde. Olha aqui. Olha ali vindo. Épico. Vamos seguir ele, né? É o que tem agora. A gente voltou como filhotinho de... De rex. Caraca, chegou um hipo rex aqui, galera. Chegou um hipo rex. Será que vai rolar? Hipo rex versus hipispino? Não sei, galera. Ele deitou. Eu vou... Eu vou gritar aqui, ó. Vem aqui, papai. É o papai agora. Chamei o papai aqui. Olha, ele deitou. Vou deitar junto com ele aqui, ó. Deitar do lado, aliás. Caraca, que épico. Chegou o hipo espino. E o hipo rex. No mesmo lugar. Tem que rolar alguma coisa. Isso tem que... É tipo uma versão 2 do Jurassic Park 3, né? Daquela luta. Agora só falta o hipo giga chegar. Mas eu acho que não vai. Não sei. Mas... Bem. Vamos ficar em pé aqui. E meio que seguir. O cara se tirou. O cara foi pra cima do espino, ó. E caraca, tá indo atrás do espino mesmo. Tá gritando pra ele. Será que vai pegar? Vai pegar? Não, desistiu. Desistiu mesmo. Beleza, vamos deitar aqui. Recuperar um pouquinho. Caraca, ele tá ameaçando. Ele tá ameaçando o hipo espino. Ih, vai rolar. Hipo rex versus espino. E tá cheio de gente em volta. Estão girando um com o outro aqui, ó. Cara, o que eles estão fazendo, galera? O que eles estão fazendo? Eu não faço a menor ideia. Olha isso. Será? Será que vai rolar? Vai rolar, será? Será que vai rolar? Caraca, eles estão do lado do outro. Vai ser corrida, eu acho. Vai ser corrida. Tá, eles deitaram. Eu achei que ia rolar, galera. Caraca, fica do lado aqui. Fica do lado, fica do lado, fica do lado. Acho que é uma fotinha. Se levantou. Corre, corre, corre. Oito, se morderam. Começaram a se morder. Começaram a se morder. Um mordeu o outro. Tá mordendo. Tá atacando ali, ó. Oh, ele tá atacando ali. Caraca, ele tá mordendo. O hipoespino. Derrotou. Caraca, derrotou o hipoespino, galera. Com, eu acho que foi... Umas... Dez mordidas por aí, mais ou menos. Caraca. Eu acho que foi umas dez. Então, eu acho que o hipoespino, ele, tipo, dá insta-kill quando ele pisa em cima. Mas o dano dele não é tão grande. Ele tem um pouco mais de vida. Mas vocês viram, né, galera? Caraca. Ele deu mais ou menos umas doze mordidas, eu acho. Não dez. E eliminou o hipoespino. Tá aqui o hipoespino caído ainda. Coitado dele. Caraca, muito forte, galera. Ele é muito forte. Tá gritando ainda pra carcaça. A gente acabou de presenciar um hipo versus o outro. Mas se bem que o spinon não atacou, né? Quase, pelo menos, uma batalha. Vou tentar morder ele aqui, ó. Vamos morder, vamos morder. Vamos morder, vamos morder. Morde. Morde, morde. Morde ele, morde ele. Morde ele, morde ele. Morde ele. Ameaça, ameaça. Ele tá mordendo ainda. Ah, não. Ele tá mordendo. Toma isso. Corre, corre. Corre pro Camaro. Corre pro Camaro. Nossa, tomei uma... Tomei uma rabada pro Camaro, velho. Uma rabada. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe o seu like e comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Por favor, deixe aí nos comentários também o que vocês acharam dos hipos. O que vocês acharam aí do hipo giga, do hipo hex, do hipo espino. Deixe aí nos comentários que eu queria saber a opinião de vocês. E também eu vou querer saber o que vocês acham sobre as teorias do The Eyes. Que rondeiam aqui o The Eyes. Porque vocês sabem que existem muitas, né? Tanto daquela dos mercenários terem chegado na ilha, assim como que os dinossauros foram criados. E também temos aí os tribais, né? Que vão chegar ainda pro futuro. E principalmente também os outros hipos. Eu vou deixar aí nos... Na verdade vai aparecer aí na tela algumas imagens, fanarts na verdade, de alguns hipos. Então pode ser que a gente tenha, além dos três Apex, né? Que é o Giga, o Rex e o Espino. A gente tenha de outros também. Muitos outros, na verdade. Então fiquem ligados aí que eu vou trazer novidades para vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo também. Não se esqueçam de deixar aquele seu likezão. E principalmente, principalmente ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. A gente vai ficando por aqui. Até mais. E tchau. Valeu, até mais e fui.